Olá, Fabrício Venance aqui. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais esse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre dízimo. Olha, eu evito o máximo que eu possa falar aqui sobre questões religiosas, por motivos óbvios. Não é um assunto muito confortável de as pessoas ouvirem, às vezes a reação não é muito boa, mas de vez por outra não tem jeito. Esse assunto específico, várias pessoas já deixaram perguntas aqui, por mais que eu não fale muito sobre isso, mas algumas pessoas já me perguntaram. Então, nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sobre isso. Óbvio, você pode ter sua opinião, mas aqui eu vou falar realmente qual é a minha opinião sincera sobre essa questão do dízimo. Então, primeiro o seguinte, eu não sou uma pessoa religiosa, eu não sigo hoje nenhuma religião. Então, o que eu vou falar aqui pode ser que não vai combinar certinho com o que você pensa. É possível isso. Mas, se você está aqui, eu acredito que você está disposto a isso. Então, para falar nessa questão do dízimo, vamos voltar um pouquinho na história e lembrar Jesus, que é um, talvez, com certeza, o maior personagem, o maior homem que já esteve aqui na Terra. Para mim, Jesus, ele realmente fez algo extraordinário, porque ele foi um quebrador de paradigmas. Normalmente, eu falo muito sobre paradigmas, que Jesus quebrou muitos paradigmas. Por exemplo, antigamente, o pessoal tinha o costume de não trabalhar no sábado. Existia ali todo um costume e hoje algumas pessoas têm também. Nada contra, tá? Se você continua acreditando nisso, não tem problema nenhum. Mas, o que Jesus fez? O pessoal ficava muito incomodado, porque ele ia lá e curava as pessoas no sábado, fazia outras coisas no sábado e isso incomodou muita gente. Então, ele quebrou esse paradigma. Em vários outros, por exemplo, os judeus lá, eles não tinham contato com os samaritanos. E Jesus tinha contato com os samaritanos. Normalmente, as pessoas desprezavam as mulheres. Jesus dava muita atenção para as mulheres. Então, ele quebrou muitos paradigmas. E um dos paradigmas que, na minha visão, ele quebrou foi essa questão do dízimo. Existia realmente essa obrigação do dízimo antes. E naquela situação, pode ser que você saiba disso, que você lembre disso ou não, mas a questão lá, quando aconteceu a questão da viúva, que ela tinha pouquíssimo dinheiro, foi lá, colocou um pouquinho, tinha lá os ricos que colocaram muito e Jesus falou que ela colocou muito mais do que eles e tudo mais. Na minha visão, isso é uma quebra de paradigma. Ele mostra que o que importa realmente é a pessoa dar de coração. Aí, onde eu quero chegar nesse sentido? Para mim, como aqui é um vídeo falando na minha opinião, para mim, qualquer doação que for forçada, que você se sinta obrigado a fazer, na minha visão, não vale nada. Não vale absolutamente nada. Assim como o que Jesus falou daqueles caras lá, que estavam colocando lá, milhares lá, e não valia nada, porque não era de coração. Então, se você sente que você é obrigado a dar os 10%, e aí, de novo, pode ser que, se você é de uma religião que exige isso, pode ser que você vá fazer isso e fique ao seu critério. Mas a minha visão é uma coisa que não faz sentido. Se for uma coisa realmente por obrigação, acho que não tem porquê. Porém, isso é um ponto. Só que um outro ponto é o seguinte. A doação é uma das coisas mais maravilhosas que você pode fazer na vida. Mais maravilhosas que você pode fazer na vida. Porque ela faz duas coisas. Primeiro, você faz um bem enorme. Aí, se você estiver doando para uma pessoa, para uma instituição, você está fazendo um bem enorme. E esse bem enorme volta para você. Então, é assim, todo mundo ganha. Quando você doa, todo mundo ganha. Por mais que a sua intenção ao doar não seja essa, ah, eu vou doar aqui porque eu vou ganhar isso. Não, mas mesmo que você doe, mesmo você doando com a melhor intenção do mundo, amigo, isso vai voltar para você. Existe até um versículo que fala isso. Eu vou colocar ele aqui na tela, qual que é esse versículo. Mas ele fala que quando você dá, aquilo volta para você de uma forma muitas vezes maior do que aquilo que você doou. Então, se for por obrigação, na minha visão, não faz sentido. Mas se você puder, e acredita que praticamente todo mundo pode, mesmo que você não possa doar dinheiro, cara, se você, sei lá, se você puder ir em um hospital, fazer uma visita para uma pessoa, ou numa creche e dar um brinquedo para uma criança, isso, cara, é uma enorme doação que você está fazendo. É qualquer coisa, talvez doar o seu tempo seja mais importante do que doar dinheiro, se você não tem dinheiro suficiente. Então, a minha visão sobre o dízimo é essa. Se for por obrigação, não faz sentido, porém é algo maravilhoso. A doação em si é algo maravilhoso. E também, para onde doar, né? Algumas pessoas perguntam, tá, eu devo doar para a igreja e tal. Como eu estou falando aqui, se não é uma obrigação, você não deve doar para lugar nenhum. É para onde seu coração andar. Se você quer doar para a sua igreja, doe para a igreja. Se você vai doar para a creche, doa para a creche. Se você vai doar para um mendigo, doe para um mendigo. Aquilo que o seu coração mandar, né? Então, conta isso aí. Acho que não tem nenhuma obrigação a faça isso. O dízimo é muito atrelado à igreja, né? Mas, aí, algumas pessoas podem até ficar chateadas comigo, mas é verdade, tem muitas igrejas que têm mais dinheiro que um banco, né? Se a gente for parar para perceber. Então, será que realmente faz sentido ali? Vai precisar mesmo ali do dízimo? Porque o que precisa são pessoas, né? Algumas pessoas falam, Deus precisa. Deus não precisa de absolutamente nada. Se aquilo que você está dando, para quem você já está dando, já tem muito, será que vai fazer sentido? Então, aí é algo para você refletir. Beleza? Essa era a minha visão sobre esse assunto. Se você gostou, dá aqui um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau. Tchau.